Um sistema de monitoramento do transporte interestadual e internacional vai aumentar a fiscalização e a qualidade dos serviços de viagens de ônibus. O sistema ainda está em fase de planejamento e uma consulta pública está aberta para receber sugestões dos setores de tecnologia, transporte e, é claro, do cidadão. A ideia é que todos os ônibus interestaduais e de turismo tenham uma espécie de radar que informe a NTT dados como horários de chegada e partida, localização de rota e velocidade média de cada viagem. Informações de quantas passagens foram vendidas por cada trecho e embarque de passageiros também deverão ser passadas à agência. As empresas que já possuem um controle interno de velocidade e rota também vão precisar implantar o sistema. Atualmente a NTT recebe as informações das empresas sobre a demanda do serviço somente três meses depois de sua ocorrência. Com o sistema a gente vai receber isso mais tempestivamente, podendo atuar de uma forma mais rápida. Também com esse monitoramento nós vamos conhecer realmente as empresas que estão prestando serviço e assim direcionar toda a nossa fiscalização para coibir o transporte clandestino. E uma consulta pública vai colher sugestões da sociedade sobre a implantação desse sistema. Depois que esse sistema estiver totalmente implantado, vai ter informações melhores, vai ter uma qualidade no serviço melhor. É importante a população participar para saber o que está se fazendo e poder exigir depois os resultados disso tudo que está sendo feito. Depois que o sistema da NTT for implantado, a ideia é que os dados sejam partilhados com a população. Isso significa que aplicativos de smartphones vão poder informar a localização exata de cada veículo, além do horário previsto de chegada. Vai ficar também mais fácil para os terminais rodoviários instalarem telões com os informes de cada viagem, assim como já é feito nos aeroportos. Na rodoviária interestadual de Brasília, os passageiros se interessaram pela possibilidade de acompanhar as rotas de ônibus pela internet. A professora aposentada, Luciane Moraes, estava acompanhando a filha que ia viajar para Goiás. Para ela, a informação é sinônimo de segurança. Eu acho importante que nós tenhamos mais informações por questão de segurança, né? E poder acompanhar a rota que está sendo seguida, né? Se houve alguma coisa, alguma eventualidade. A filha de Luciane, a estudante Letícia Moraes, disse que a novidade deve agradar o público mais jovem. Muitos jovens e a população em geral está usando mais o celular e se tiver aplicativos para isso vai ser bem interessante, vai facilitar muito. E vai facilitar o acesso às informações e mesmo ao serviço, talvez aumente o número de usuários do serviço. Para participar da consulta pública, basta acessar a página da NTT na internet ou ligar para a ouvidoria da agência no número 166.